E a... Você falou do mito lá de raspar o local, né? Uma vez eu vi, eu até falei isso pro Rios, se tinha alguma coisa a ver, mas o dele era... Eu fui no mesmo, é. É que lá na congregação eles chamam... Bombardino. É. E tinha um... Cara, uma vez eu escutei uma história de um irmão, escutei ele falando assim, pra outro ali, sabe? Que o fulano tinha um trompete muito bom, que não sei o quê, porque ele... Olha, pra você ver, sabe o que ele fez? Ele pegou o trompete e deixou no telhado. Prendeu o trompete no telhado e deixou não sei quantos, dois, três meses, sei lá, tomando chuva e sol, que isso aí fazia o trompete ficar muito... Existe alguma coisa desse tipo? Você já viu essa história ou não? Essa é nova pra mim, eu já ouviu... Achei que já tinha ouvido de tudo, né? A gente nunca ouviu de tudo, né? Então, Ricardo, na verdade é o seguinte... Por que o cara inventa uma coisa dessa? Olha... Só pra gerar uma história em cima do instrumento... Porque vai estragar, na minha cabeça eu tô achando que vai estragar. Sol e chuva, humildade. Claro que vai estragar. Vai oxidar, vai fazer algum... Sei lá, vai... Claro que vai estragar. A questão é o seguinte, que eu fico olhando... A turma parece que tem sede por mitos. Tem. Jogar leite dentro do instrumento que o som vai ficar mais macio. Agora você para. Ó, usa o cérebro só um pouquinho. Não usa muito não, só um pouquinho. O que que vai acontecer se você jogar leite dentro de um tubo? De tubo de metal. O que que vai acontecer? Não vai encher de gordura? Vai engordurar, vai molhar. Vai engordurar tudo. Vai ficar aquele cheiro horrível, porque o leite vai apodrecer. Algumas coisas eu fico assim... Gente, só precisa usar o cérebro, mas só um pouquinho. Não precisa usar muito não. Sabe? Então parece que existe uma sede por mito. Então você chega com a informação. Eu vou dizer, olha, você vai lavar o seu instrumento... Com água e detergente neutro. Porque precisa lavar sim. Água e detergente neutro. Você vai comprar o kit de limpeza. Tem um kit de limpeza aqui. Que vem uma escovinha para você passar nos tubos, para você limpar o seu bocal, uma esponjinha macia para você lavar por fora e tal. Não, mas é que eu ouvi dizer que se você colocar limão e mistura com leite... Eu falo... Você está trazendo a informação. Qual que é a pior de todas que você já ouviu? Não, a do leite é uma das piores. Eu não consigo lembrar de todas, né? É que são tantas. Tem a do limão. Vinagre. Puta, que me fedou depois, cara. Ué, tem muita coisa. Eu não consigo lembrar de todas, tá? Mas essa do leite, para mim, que eu fiquei assim, eu falei... Nossa, não é possível. Mas esse tipo de mito vai sendo criado no meio da turma e aí um faz, outro faz, outro faz, porque eu faço e vai... E o cara que não...